Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer mais um vídeo de Será Que Funciona? Com ingredientes super fáceis de encontrar, que você já tem em casa. E vamos ver se ela vai dar certo, então assistam até o final, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e me sigam no Instagram que eu vou deixar qual é aqui embaixo pra vocês. E vamos lá conferir o vídeo, bora lá! Bom, então eu vou começar colocando o sabão líquido, o sabonete líquido, aquele de lavar a mão mesmo, aqui no potinho que eu vou fazer a mistura. Pronto. E agora eu vou colocar um pouco de açúcar. E vou misturar. Acho que já tá bom assim. E agora eu vou levar pra geladeira por uns 30 minutos e ver se vai ficar boa. Bom gente, olha só como ficou. Vamos ver. Bom, essa ficou que nem a outra amoeba que eu fiz. Não deu certo, gente. Dá de ver bem certinho que não deu certo. Ficou tipo um slime bath, alguma coisa assim. É, mas não virou amoeba. Que olha só, ela gruda um monte na mão e não tem consistência de amoeba. Então, não deu certo. Vocês já sabem que se vocês quiserem fazer, vai ser só gasto de materiais e tudo mais. Bom gente, como vocês viram, ela não deu certo. Tô triste. Mas foi bom que assim vocês vejam no que vocês podem gastar o material de vocês, se ela vai funcionar ou não, pra vocês já se prevenirem em não fazer em casa algo que não vai dar certo. que eu espero muito que tenham gostado. Deixem muitos likes, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e me sigam no Instagram que eu vou deixar a colé aqui embaixo pra vocês. Beijinhos com carinho e até o próximo. Tchau!